Alô, alô! Começa agora mais um vídeo do Aluciência, eu sou o Marques e a gente vai continuar hoje com aquelas informações que podem ser úteis pra gente conter a velocidade de espalhamento do coronavírus e tentar combater também algumas fake news que estão por aí. Bom, o que fazer se eu apresentar os sintomas do coronavírus? Se você apresentar os sintomas, você precisa urgentemente ficar isolado, você precisa ir ficar em casa, não é pra você ir trabalhar, visitar parentes e ver os amigos. Você já era pra estar isolado antes, agora você tem mais necessidade ainda de ficar isolado. E não é pra ir buscar ajuda médica quando aparecem os primeiros sintomas, ou sintomas mais simples, vamos dizer assim, que são febre, dor de cabeça, cansaço, dor muscular. A gente só vai buscar ajuda médica quando a gente tiver com sintomas de falta de ar, problemas respiratórios. E cuidado pra gente não confundir uma falta de ar gerada por uma ansiedade com uma falta de ar que pode ser gerada por uma infecção. Dois, a doença sempre apresenta sintomas? Não, por isso que é tão importante a gente ficar isolado mesmo quando a gente não tá apresentando sintomas. Três, o isolamento social é realmente importante? Sim, o isolamento social é muito importante pra gente evitar de se contaminar com pessoas que tem o vírus e não sabem que tem o vírus. Basicamente a ideia é que a gente consiga diminuir a velocidade de contaminação. Então ele é extremamente importante, extremamente necessário. Por isso que é muito irresponsável o ato do presidente de ter ido se encontrar com as pessoas naquele ato, que já tinha problemas por si só, ele vai lá e fica pegando o celular das pessoas e abraça as pessoas. Isso não pode acontecer. E além disso, se você tiver funcionários trabalhando na sua casa, é muito importante que você libere esses funcionários com os seus respectivos salários. Primeiro por uma razão humana, segundo porque você já tava preparado pra ter esse gasto, e terceiro porque a economia quebrar agora não é interessante pra ninguém. Quatro, não existe nenhum tipo de gargarejo com água morna, com gelo, com vinagre, com gengibre, com cachaça, com o que quer que seja, que ajude a combater a contaminação do coronavírus. Nenhum gargarejo, nenhum chá, nada. O vírus ele fica no sistema respiratório, ele não está alojado na nossa garganta. Por isso que nada disso pode ajudar a gente nesse momento. Cinco, teve uma recomendação alguns dias atrás da OMS, para que a gente parasse de usar medicamentos com ibuprofeno, porque ele poderia potencializar os sintomas do coronavírus. E depois a OMS voltou atrás. O que a gente pode dizer sobre isso? Que a gente não tem dados conclusivos ainda. É importante que a gente, dentro da medida do possível, evite esse tipo de medicamento e tente substituí-lo por outros. E por último, seis, a China não criou o coronavírus para se restabelecer no mercado e se tornar uma potência econômica ainda maior. Quando o vírus é criado em laboratório, isso é facilmente identificável por pessoas que estudam vírus. De modo que se fosse esse o caso do coronavírus, outros governos e os próprios cientistas já teriam feito essa denúncia. Por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas.